Você sabe que tá chegando aí um episódio duets, ou seja, o musical entre Supergirl e The Flash. E a gente tem algumas imagens pra mostrar pra vocês. É, se eu começar a cantar, você não se irrite, agora está no ar, aqui no Orbitagic. Que merda, né? Depois da vinheta, se o vídeo até o final se inscreve no canal, vai. E aí, pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Dia 20 de março, na série da Supergirl, começa o episódio musical do crossover entre ela e The Flash. Que termina no dia seguinte, na série do Flash, dia 21. Isso tudo lá nos Estados Unidos, não sei a data que chega aqui no Brasil, mas acho que deve estar já disponível assim que terminar de passar lá, né? Porque vocês sabem que hoje em dia, com essa coisa da tecnologia, o negócio é muito rápido. Tô com muito medo, como vocês já sabem também, que eu já disse em vários vídeos aqui, porque musical, pra mim, não combina muito bem com esses heróis. Mas, pode ser que funcione, por conta de ter sido, assim, uma hipnose de um vilão, um negócio assim, uma coisa desse tipo. Mas, quer ver um pouquinho sobre imagens do que estão acontecendo nesse episódio? Do que vai acontecer, do que vai rolar? Então, vamos rodar aqui, ó. Tem foto. Tá passando as fotos aí, enquanto eu tava falando. E também, tem vídeo, que vai começar aqui agora, do lado pra você. Fica aí, dê a sua opinião, o que você quiser, o que você tá achando, se você tá com medo, se não tá. Mas, antes, lembra, antes de julgar, vamos esperar acontecer, pra poder a gente dizer se prestou, se não prestou. Não vamos julgar só o livro pela capa, né? Agora, curte, compartilhe, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau. Um ano passado, tem um time of. Agora, veja os detalhes se levantar. É um episódio especial de musical de The Flash, no Tuesday, March 21st.